Oi, meus pipocos. Olha o meu bestiburro. Não se espanto com esse meu cabelo. Não se espanto com essa minha beleza, porque esse tem cura. Consegui traduzir, né? Ei, eu recebi uma dica mais que original e vou tentar ser uma menina super poderosa, tá certo? Vou ver se esse meu cabelo fica o pipoco do trovão com essa dica. Diz assim, que é um cresce cabelo caseiro. Ui, sai pra estudar da babosa. A gente sabe que a babosa é o pipoco do trovão. Mel, café, café, todo mundo sabe que é um fila da mãe. Um óleo de riso, ou óleo de coco, ou azeite. Um creme de sua preferência de hidratação. Com esta dica, você vai ajudar no crescimento. Vai ter menos queda, não vai quebrar o seu fuar, vai ficar o pipoco do trovão e vai fortalecer o seu cabelo. Consegui traduzir? Misericórdia. Sabe o que eu tô parecendo? Não sei se é do tempo de vocês. Tina Tani, que tem aqueles cabelinhos assim, né? Que é bem... Vida louca. Aí, no caso assim, eu vou fazer essa dica. Eu espero que realmente funcione, que vocês gostem. E sem falar que eu sei que realmente a babosa é o pipoco do trovão. Eu sei que o mel é um fila da mãe. Eu sei da propriedade do café, que realmente ele ajuda no crescimento. E que ele realmente trabalha super bem no fuar. Sei também da eficácia do óleo. Então, a chance de eu ficar feia é 0,0. Então, para o alto e avante. Ó, gente. Aí, agora é hora de preparar a hidratação do meu fuar. Consegui traduzir, né? Que é o cresce cabelo caseiro. Você vai precisar, ó, da babosa. Tá? Assim porque eu usei a violência. Eu tirei e usei a mão. Uma colher de café, ó. Creme de sua preferência. Mel. Se você não tiver mel, você pode colocar o açúcar. E óleo de risno. Se você não tiver o óleo de risno, você pode botar o azeite ou o óleo de coco. Aí a Arminia perguntou assim, onde é que eu compro esse óleo de risno? Em farmácia. Ele é um laxante, tá certo? Damiana, da Silva Sago, quando você for comprar, você diga assim, o que é um laxante? Aí ele te dá essa opção de óleo, que é o óleo de risno. Consegui traduzir, né? Antigamente, lá na Idade da Belasca, há dois anos atrás, isso aqui custava 1,50. Agora tá por 8 reais. Eu acho um assalto. Pronto. Aí você coloca o mel, quando ele resolver descer, né? Aí você coloca uma colherzinha de soco. Eu coloco assim, porque eu já tenho mais ou menos a medida no meu crânio decorado. Aí uma colher, porque a gente precisa botar um pouquinho o café, sabe por quê? Porque depois dá um trabalho da bexiga, tirar essa filha da mãe do cabelo, tá certo? Se você usar só o café e o creme, ele vai ficar um pouco de trovão, mas ele vai ressecar o teu fuá, tá certo? Por isso que é importante você colocar o mel, colocar óleo, pra amenizar o sofrimento, tá certo? Agora vamos lá. E o creme? Será que eu consigo ser uma super poderosa? ó como ele fica feio. Eca. Mas no caso assim, né? Aí eu vou, agora eu vou larrar meu cabelo, vou aplicar esses pontinhos de café, vai ficar no seu cabelo. Mas tipo assim, quando ele for secando, quando secar o seu cabelo, aí você é só botar assim a mão, eu vou dizer a vocês, aí sai, tá certo? Agora eu vou larrar meu fuá. Se por acaso você não quiser usar o café em pó, aí você pode usar o Nescafé, o café solufre, tá certo? Eu não, eu prefiro o outro, mas como eu não tenho aqui em casa, eu vou usar esse tipo, que dá um trabalho, mas sem falar que tipo assim, ele ajuda no crescimento, ele deixa o cabelo brilhoso, então talvez você tá ganhando, né? Eu já fiz aqui a misturinha, olha, isso na vida real, eu boto, mas dá um trabalho de tirar do cabelo, que eu vou te falar. Mas como é em nome da beleza, disse que você vai ficar bonita para sempre, né? Então, boa sorte para mim, misericórdia. Pronto, lavei meu cabelo, aí vou aplicar. Tem uma lenda brasileira que você vai deixar agir, e depois é só tirar com água. Mas como eu sou uma menina fresca, eu vou lavar com sabonete, com shampoo. Por quê? Porque esse trambézinho, eu tô fazendo aqui várias misturinhas, pra sobreviver. Porque, olha só, a babosa, como chorava com o café. Porque uma vez eu fiz, até a minha sobrinha, a sobrinha do marido, que mora lá em Santa Cruz, ela fez, lascou o café, elas que passaram uma semana, com cheiro de café na cabeça. E também ficou os, como é que diz? os pontinhos de café, ó, ficou no couro cabeludo. Aí por isso que você tem que lavar bem lavadinho, tirar toda a viadagem. Caraca, eu tô passando filme de terror, juro a vocês. Tenho certeza que vocês querem essa dica. Eu só faço essa dica, porque vocês fazem, vocês pedem, mas, juro a vocês, tô achando esquisito. Mas também eu vou lhe dizer por quê. Porque a babosa, era pra passar no numificador, aí eu fiquei usando a violência, fiquei assim, amassando na mão. Conseguiu traduzir, né? Pronto. Eu vou deixar agir. Aí tipo assim, bota uma sacolinha, aquela sacolinha do supermercado, que vocês acham que é o pipoco do trovão. Quando vocês for passar a babosa de vocês, vocês passam no numificador, no mix, tá? Não façam igual assim não, usando a violência, espremendo assim não, tá certo? Em relação ao café, vocês podem usar o Nescafé. Não é obrigado vocês a usar o café com pó, não. Eu já usei, foi porque eu não comprei. Aí, já viu, né? Mas você sabe que o café, para o crescimento de cabelo, dá brilho. E ajudar na queda, na quebra, é mais corajinal, tá certo? Agora, tipo assim, se você usar só o café, ele quebra o foar. Mas quando você faz uma misturinha com óleo, com açúcar, ou mel, a babosa, aí, ele é o pipoco do trovão. Mas se você botar só o creme e o café, você está pedindo para ressecar o seu cabelo. Pelo menos no meu cabelo. No meu cabelo, na outra vez eu fiz, e ficou bem secão, ficou bem tchucu-tchucu, tá certo? Pronto. Aí agora, depois que já tiver passado os 30 minutos, vou brincar de arroz e prato, os prato aqui está me chamando, aí eu mostro a vocês, tá certo? Pelo menos é cheiroso. Oi, meus pipocos. Olha o resultado da hidratação com café. Você viu traduzir? Olha como ele ficou brilhoso, ó. Eu pensei que ele não ia prestar, não. Porque quando eu estou gravando, o muro fica por trás e fica rindo de mim. É, que nojelha. Aí eu fico repetindo, às vezes, as palavras que ele disse. e olha só, ó. Aí, ou seja assim, Se você usar só o café, muitas vezes ele resseca o cabelo. E é muito importante que você coloque pouco café. Não é uma colher de sopa, não. É uma colher de sobremesa. Você bota só, é, bem ralinha. A gente chama colher, aqui na Paraíba, a gente chama colher de sobremesa. Não é igual a do sudeste, não. A do sudeste é uma colher de verdade. É aquela de chá. Conseguiu traduzir, né? Aquela pequenininha, pronto. Aí você coloca bem pouquinho. Por quê? Pra não ter dificuldade, pra tirar o pó de café de socorro cabeludo. Mas se você tiver um café solúvel, aí você coloca, que fica até melhor, tá certo? Gente, na vida real, o meu cabelo, ó como ele tá, bem amostrado. Olha. Aí, tipo assim, aqui você já sabe, né? Porque é por causa do corte químico, aí ele fica assim, ó. Aí, aqui, eu botei meus frizzinhos, porque senão ele vai ficar. Eu não uso chapinha, eu uso secador. Uma porque eu não tenho, uma porque eu tenho preconceito. Porque como ele tá se quebrando, eu acho que quanto mais o seu cabelo tá maltratado, e você ficar usando chapinha, mas ele vai se ferrar. Aí, ou seja, eu não uso secador, porque eu não tenho, mas eu vou providenciar pra secar mais rápido. e disse que é bom você usar o secador, porque ele fixa mais a hidratação que você der, qualquer coisa que você der, tá certo? Deixa eu procurar um lugar mais aviadado. Olha, que tchicu-tchicu. Pronto, procurei um lugar menos tchicu-tchucu, pra vocês verem. Porque, tipo assim, ó, se prestar no meu foiro, e que prechou? Se não prechou, demorreu Maria Preá. Agora, a hidratação, até agora, em guarda de quiabo, aquele filho da mãe, ele deixou meu cabelo liso, parece que eu tinha dado chapinha. Esse aqui, ele ficou brilhoso, ele ficou calmo, ele ficou bem tchicu-tchicu. Se seu cabelo não sofreu por nenhum corte químico, porque ele não tá maltratado, isso aqui vai cair como um... Conseguiu traduzir, né? Então, eu paro alto e agudo. Espero que vocês gostem. Já sabem, né? É mel, café, aquele creme de sua preferência, a babosa. Gente, como vocês forem coisa babosa, não façam igual a mim, não, ignora, não. Peguei a babosa assim, mastiguei ela com a mão. Seja delicada, seja suave. Então, eu paro alto e avance.